O que diferencia uma localidade de ser mais ou menos desenvolvida não fica somente relacionado com as questões econômicas. Nós temos que observar que o desenvolvimento se dá quando há uma valorização dos aspectos históricos e culturais. Cachoeira do Sul e muitos municípios da nossa região tiveram nos últimos anos esta preocupação e são elogiáveis esses movimentos todos porque conseguiram colocar à disposição da comunidade prédios e monumentos que retratam todo um passado e servindo atualmente para que serviços e próprios aspectos turísticos sejam observados e sejam usufruídos. Ultimamente vimos um movimento que se estabeleceu, já novamente, a respeito da restauração da Estação Ferreira, que se localiza no interior do município. É um prédio de estação ferroviária, como tantas outras por esse Brasil lá fora, que acabou abandonado por conta de que não temos mais o transporte ferroviário. Em alguns lugares, esses prédios foram restaurados e estão servindo como pontos culturais, estabelecimentos culturais e também como museus mostrando a história da ferrovia, que é muito rica e que durante muito tempo ela serviu como principal meio de transporte aqui no nosso estado e no nosso país. Mas essa questão do movimento pela restauração da Estação Ferreira, um movimento que é liderado pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de nossa cidade, que tem prestado brilhantes serviços para a nossa comunidade e é responsável pela restauração de outros locais aqui. Ela tem esse mérito de levantar esta questão, de buscar apoios e assim por diante, mas também é importante de se dizer que é a segunda vez que vai se restaurar, e tomara que se consiga, este local, este prédio. Porque nos anos 90 ele foi restaurado e inclusive sendo utilizado para uma unidade de saúde. depois que o passar do tempo isso foi abandonado e virou as ruínas que nós hoje temos conhecimento, fazendo com que tanto o Compact quanto a comunidade tenham que se envolver novamente para restaurá-lo, sob pena de o tempo e dos escombros todos acabarem perdendo-se totalmente aquele local que é importante de ser restaurado. O que aconteceu nós exatamente não sabemos, mas certamente quem usufruiu deste prédio com uma unidade de saúde naquele tempo teria que ser responsabilizado pela sua manutenção. Aliás, é um dos aspectos que eu acho da maior importância que quando se restaura um monumento ou um prédio, aquela instituição ou aquele órgão que usufruir da sua utilização, que colocar lá o serviço, também tenha que se responsabilizar pela sua manutenção. Manutenção do telhado, de rede elétrica, rede de esgotos e assim por diante, e a própria pintura, porque senão nós vamos num vai e vem, restaura, aí com o passar do tempo temos que restaurar novamente. Então, os parabéns a todo este movimento em relação à Estação Ferreira, mas que nessa discussão toda se coloque esta necessidade. Quem vai usufruir para quem será, depois de restaurado, é destinada à utilização da Estação Ferreira. E a este órgão, a essa instituição ou até uma empresa privada, fique com a responsabilidade de mantê-lo. Porque senão, daqui passado algum tempo, nós estaremos buscando condições e financiamentos, enfim, para restaurar pela terceira vez a Estação Ferreira. Boa tarde.